Vou testar se o bug de pegar skin realmente tá funcionando aqui no StumbleGuys Como vocês podem ver, eu ainda tenho muita gema e muita ficha Esse vídeo aqui é a continuação daquele vídeo da parte 1, né cara? Que é a parte 2 Se você quiser ver a parte 1 onde eu tento gastar essas 100 mil gemas Veja aí que tá aparecendo no card, cara Mas então, naquele vídeo eu tinha falado que não dava pra fazer um tipo de bug aqui no emulador Sempre que eu vinha na loja, tá ligado? Pra dar um rollzinho de visual épico, literalmente demora muito, mas muito mesmo pra vim a skin E aí, mano, a minha forma de evitar com que isso aconteça era pensar Eita, veio uma skin nova aqui, pena que eu já tenho, né mano? Mas tava faltando, af Mas então, pra evitar esse tipo de coisa, na minha cabeça era só apertar Ask na mesma coisa da Steam que mudaria Mas acontece isso, cara, a tela diminui Mas é, meus amigos, eu descobri uma maneira de evitar com que isso aconteça, pessoal E é uma maneira muito, mas muito simples É sério, mano, tipo, eu fiquei absurdamente, tipo, uou, como é que eu não sabia disso antes? Mas enfim, velho, a maneira pra você esquipar é você apertando Ctrl Shift 2 Que aí, olha só o que acontece O jogo literalmente sai da parte do visual épico e você ganha o que você era pra ganhar Por exemplo, ó, se eu pegar uma duplicada, as minhas fichas vão aumentar Eu tenho 93.780 agora Se eu apertar aqui no visual épico e dar um rollzinho Vou literalmente fazer a mesma coisa E olha só, já mudou Foi pra 93.760 Ou seja, mano, eu peguei a skin, caras E diminuiu aqui os negocinhos Será que eu peguei uma lendária, mano? Eu acho que eu não peguei uma lendária Das skins que faltam pra desbloquear Faltam essas daqui, essas lendárias Que se eu não me engano aqui tem 7 Sendo que duas são da nova atualização Em raro, temos aqui uma vasta quantidade de skins Ainda não liberei nenhuma rara E de todos aqui, é, falta bastante, mano Olha só, falta muito comum e muito incomum Mas tudo bem, porque a gente vai tentar pegar todas hoje Eu vou literalmente vir aqui na loja Comprar esse visual épico aqui logo tudo de uma vez E dar um rollzinho E aí, mano, fazendo esse bug Eu vou ficar fazendo isso Até conseguir vir a skin que eu tô precisando, cara Bora ver se viu, inclusive Será, mano, aqui na lendária? Ó, não veio, mano, nenhum É difícil, pessoal, é bem difícil Mas enfim, vou ficar rodando um pouquinho E eu volto com vocês já já, tá ligado? Pronto, pessoal Gastei muita, mas muita ficha nesses rollzinhos Eu não sei se eu peguei as lendárias que estavam faltando Eu só sei que eu gastei muito mesmo E eu quero ganhar, mano Olha o que eu tô falando Bora que bora no meu inventário Pra tá analisando como é que vai ficar, véi Por favor, que eu tenha pego tudo, hein? Ah, mano, eu peguei todas as novas Faltaram duas lendárias ainda Se liga, mano Eu peguei a do Freakstack Que tava faltando, não era? E também peguei a do Anubis Que também tava faltando Que da hora, véi Eu completei as lendárias novas que vieram Ainda que faltava ainda o Sopegai E essa princesinha aqui Então, é, meus amigos Eu vou ter que voltar, cara Vou ter que voltar a fazer o bug, meus amigos Oh my god do céu Mas não tem problema, não Vou ficar aqui por um tempo Mas relaxa, meus amigos Eu gosto de ficar aqui Eu não gosto muito, não Mas tudo bem Ok, gastei praticamente quase todas as minhas fichas Praticamente quase todas Ai, meu Deus do céu Meu amigo, eu sou rico Mesmo que eu queira gastar esse negócio Eu não vou gastar Mas enfim, eu já saí de 90 mil, tá ligado? Agora com 89 mil fichas E bora ver como é que tá o meu personalizado Ah, mano Tu tá de brincadeira com a minha cara Pessoal Mesmo eu gastando tudo isso de fichas Eu não consegui pegar essas duas, cara Nossa, mano Aí é complicado Vou ter que voltar pra lá de novo, mano Oh, nossa, cara Pronto, pessoal Pronto, pessoal Já girei por mais um pouquinho Bora ver se dessa vez deu certo, né Eu tô com 88 mil fichas, mano Será que foi? Mano, completei as lidárias, cara Caramba, velho Perfeito, mano Se liga, eu tenho todas as novas Peguei a do Super Guy E também peguei a princesinha Que tava faltando Caramba, velho Na moral Muito bom, mano Muito bom Merecido, velho Merecido E agora, pessoal Pra gente fechar todas as skins desse jogo A gente precisa pegar as raras E também as comuns e incomuns Eu já peguei todas as épicas, pessoal Se liga nisso daqui Já tenho todas as épicas novas, mano Então, é Eu já liberei tudo Agora, mano Bora correr atrás dessas raras E também dessas comuns e incomuns Pra gente fazer isso A gente vai ter que usar esse visual raro E também esse visual comum Porque, né As skins vêm nesses Porém, mano Eu vou ficar usando o bug Nesse daqui do visual raro, eu acho Pra falar a verdade Eu acho que compensa mais Eu usar nesse visual comum Porque da teoria Aqui tem como vir raro, velho Então, talvez complete O meu negócio Só de girar esse negócio, né Então, pode ser que seja melhor, né, mano Bora dar um rollzinho aqui Pra ver o que vem logo de começo Minha primeira skin comum E comum ou rara Ó, vem uma enfermeira Quase que parou na lendária É como se fosse pegar um especial aqui Mas enfim, mano Vou ficar girando aqui E eu volto já E eu volto já Pronto, pessoal, já dei bastante raw aqui Bora ver como é que tá Mano, como assim, cara? Pessoal, eu só tô com 66 mil gemas Não, isso daqui tá errado, cara Eu comecei com 90 mil Mano, esse negócio gasta muito, velho Tu é doido, mano, mas gasta muito mesmo Caramba, mano É, meus amigos, se eu não tiver pego todas as skins agora Vai ser um pouquinho complicado, meu bolso Olha só, essas são todas as áreas que eu consegui Será que eu peguei todas, mano? Será? Ah, não, faltaram duas Tu tá de brincadeira com a minha cara Velho, faltou o bar do Dandelion E também faltou a Encantress, mano É pelo menos o Pinocchio veio, né? A skin nova, cara Olha só que lindinho, mano Bonitinho demais, velho Ah, mano, que pena que só veio essas, mano Eu queria todas Mas tudo bem, vamos ver das comuns e incomuns Será que vieram todas, cara? Na teoria era pra vir toda Eu gastei muita gema, mano Por favor, meu... Ah, não, cara Faltou ainda esse Mineiro Esse My The Mike Também faltou esse Punk Dude E também faltou esse Winter Sweet, cara É uma das mais bonitinhas, meu amigo É, pessoal, vai dar ruim, cara Eu tô sentindo que vai dar ruim esse negócio Eu vou gastar todas as minhas gemas Isso não vai vir, velho Por favor, que isso não aconteça, né? Vai, vai, tudo bem Vou dar mais uns giros aqui Vamos ver se eu consigo pegar essas skins Enfim, vou voltear Peguei o Pinóquio Tô louco, velho A gente não joga uma skin nova Tamo junto Mano, mentira, cara Pessoal, isso só acontece Quando você tem literalmente Todas as skins mesmo Tu é doido, velho Cara, eu não acredito Eu não acredito, mano Que eu peguei todas as skins, velho Mano, que da hora, cara Calma, eu tenho que ver o meu inventário, mano Não é possível Eu tenho que ver Será que é verdade, mano? Todas as áreas aqui Será que dá... Mano, todas as áreas desbloqueadas Será que todas as comuns e incomuns Estão desbloqueadas? Será, mano? Por favor, esteja Esteja tudo desbloqueado Completamos, pessoal Todas as skins do StumbleGuys Bongo é o nome dele Ele é muito legal Muito obrigado por assistir até o final